Música Após apresentar seus planos estratégicos globais para os próximos 5 anos, período de 2018 a 2022, com o anúncio de aproximadamente 45 bilhões de euros, a Fiat Chrysler Automobiles FCA, através do seu presidente para a América Latina, Antônio Filosa, anunciou o montante que será destinado para a região, um investimento de 14 bilhões de reais, sendo que 9 bilhões de reais serão destinados para a Fiat Latam e 6 bilhões de reais para a Jeep. A FCA programa cerca de 25 novos produtos, considerando modelos novos e renovados entre as marcas Fiat, Jeep e Ram, além de aumentar o desenvolvimento no aproveitamento do etanol, alinhado com a perspectiva do Rota 2030, um regime automotivo que prevê benefícios, como incentivos fiscais a fabricantes que alcançarem metas de eficiência energética e de investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Para os próximos 5 anos, a FCA pretende lançar 15 novos produtos da Fiat na América Latina, entre eles, 3 SUVs. Para a Jeep, o grupo deve lançar 10 produtos, incluindo a primeira SUV super luxo, fabricada no polo automotivo da Jeep, em Goiânia, Pernambuco. O executivo também confirmou a estreia dos motores Firefly Turbo no Brasil, que devem chegar no Jeep Renegade, mas somente entre 2019 e 2020. A empresa espera obter um crescimento anual de 5% no período. Confira um resumo da coletiva realizada com a imprensa e cobertura mecânica online. No, basicamente nós trabalhamos nos últimos 3 meses sobre o plano estrategico da FCA globalmente. O que deu foi um anuncio de um investimento de 45 milhões de euros, um investimento global que vai ser empregado, vai ser empregado para desenvolver a nova pipeline infraestrutural da FCA no mundo. Estou falando de novas fábricas e novos conglomerados de fornecedores. A nova pipeline de produto no mundo para todas as marcas, seja globais, seja regionais. E também nos novos investimentos em inovação, eletrificação, direção autônoma, que temos divisionados para os 5 anos que vão de 2018 a 2022. Dentro desse investimento global, a FCA Latam tem um papel fundamental para algumas razões. Número 1 é a região, essa do Latam, que vai ter um crescimento maior projetado de faturamento nosso, de FCA, nos próximos 5 anos. Temos a ambição de crescer em 5% ano sobre ano, mediamente, de faturamento com Fiat, com JIP e com RAM na região. Isso por, basicamente, 3 motivos principais. Primeiro, porque vamos aumentar a cobertura do brand Fiat de mercado. Segundo, porque vamos consolidar o brand JIP como o brand que mais cresce e que mais é forte nas SUV, que é o segmento mais acelerado de todos os mercados da América Latina. E, por fim, porque temos outro brand avançado já, que é o brand NAP. Vamos fazer isso investindo grande parte do dinheiro que temos disponibilizado em produtos, uma parte também em comunicação e em atividades de lançamentos, e, por fim, em desenvolvimento de rede, das duas redes que temos aqui na região. A segunda razão por que vamos crescer é porque vamos aumentar a nossa participação de mercados igualmente importantes como o Brasil, a Argentina, a China, o Peru, a Colômbia e outros. E, por fim, porque temos uma paipelante de lançamentos simplesmente extraordinária. Então, já hoje, vamos, como marca Fiat, a marca que nos últimos três meses mais cresceu em venda no mercado, como marca JIP, a marca que é absolutamente líder no mercado do SUV, e temos um semestre para frente interessante, 18 meses de muito trabalho e 5 anos extraordinários para frente. E, para a rede Fiat, apresentei 15 mais produtos ou renovados ou completamente novos nos próximos 5 anos, e para a rede 15 mais, depois explico mais. E, para a rede JIP e RAM, apresentei 10 mais. Então, são 25 mais mais do total de FCA na região. 15 é Fiat, 10 é JIP e RAM. Os 45 bilhões de euros, uma parte dessa é transversal, de verdade, uma grande parte dessa é transversal. Então, é comum a todas, a todas as quatro regiões. E é difícil de quantificar, porque o rappelho depois será feito pelos volumes realizados em cada região. Então, vamos supor, mais ou menos um sexto poderia interessar, mas não é alocável a nossa região. Agora, o dinheiro que vamos ter mesmo, o dinheiro que vamos ter absolutamente para desenvolver produtos novos, tecnologias novas, pago e treino novas, vai ser 14 bilhões de reais. Então, nós vamos receber, a partir dos próximos meses e ao longo desses 5 anos, 14 bilhões de reais específicos para essa região, para a região latino-americana. Como vamos gastar? O primeiro ponto que você falou, fábricas, isso é o que menos precisa. Por que o que menos precisa? Porque nós, como FCA na região, temos a maior capacidade instalada de produção. Temos 1,25 milhões de unidades por ano instaladas como capacidade. Então, ampliar a capacidade neste momento não é nossa urgência. Nas fábricas, vamos gastar parte deste dinheiro para a infraestrutura tecnológica, para aumentar o nível de automação de Betim e para consolidar o nível de automação de Goiânia. Goiânia já é a fábrica mais tecnológica das que temos no mundo e Betim está chegando lá. Inovação dentro das fábricas, através do WCN, do Workplace Manufacturing, e através do que chamamos de Manufatura 4.0, que é a inserção do mundo digital na forma de fabricar carros. digitalização é algo que está virando uma obrigação de todas as empresas e de todas as indústrias. Quando se fala de Manufatura, digitalização significa duas coisas. Um fluxo constante e contínuo, real-time de informações, que basicamente significa ter a chance de entregar sempre a maior qualidade possível, porque no segundo mesmo que existe um desvio geométrico, por exemplo, de um ponto de solda robotizado, alguém está sabendo disso? No segundo mesmo, não precisa o bode sair da funilaria e alguém, de forma amostral, detectar possíveis desvios. Aquele robô, naquele momento, através de um sistema de sensores, está avisando o time líder daquela unidade, que é um ponto de solda dos 2.800, que mediamente se dá nas carrocerias de carros médios, ou pequenos, soldados, que um ponto está saindo do patamar de tolerâncias descrito. Então, isso é uma informação imediata, que a digitalização da linha de condução vai dar para quem opera ela. Isso significa chance de entregar a melhor qualidade possível, e produtividade. Porque com tanta capacidade instalada, a gente precisa de digitalização da manufatura para aumentar a produtividade e baixar os custos de produção. Então, essa é uma parte do investimento que será depreado nas fábricas. Não capacidade instalada, mas melhorar aquela que já temos. A parte mais importante, seguramente, será destinada a produtos novos. Então, o Fiat, o Chip e o Ram, vão receber dinheiro para trazer os 25 ou mais produtos novos que queremos na região. Então, o Fiat não vai ter um UV, não vai ter dois, vai ter três. Ok? Vai ter um UV de acesso dos brasileiros, vai ter um UV familiar dos brasileiros, e, de vez, para os brasileiros que têm a sorte de ter famílias grandes, vai ter um UV para acomodar um número importante de familiares. Então, os SUV que vamos trazer, o Fiat, são claramente esses SUV, o UV, que se caracteriza para a outra parte, que é outra caracterização, o segundo brand que temos aqui. De verdade, o primeiro cronologicamente, o primeiro como tamanho de volumes, e também o primeiro como histórias, como anos de vida. Mas o segundo como é subido, porque nunca chegamos lá. Vamos fazer então UV tipicamente italianos como design, com tecnologias bastante inovadoras, e que conseguem ser versátiles como atributos de produtos para a família. Por exemplo, vamos ter UVs que têm rúmenes, espaço interno, independentemente da categoria onde eles trabalham, adequados para os cinco ocupados, que têm conta malas para carregar a mudança da família. Gosta aquela da UV pede, né? Para as mudanças da família, ou para simplesmente o carregamento de muitas malas para as férias. Então, vamos colocar, e estamos trabalhando com o produto com breve, italianidade muito forte, no SUV com a marca Fiat, é versatilidade, versatilidade de produtos lá, e aqui a jeepness e capabilidade, capabilidade, best in class, nestes produtos. Por exemplo, seguramente aqui jeep vai ter 4 por quadra. Fiat, talvez não. Vamos também lançar pickups, no mercado, e vamos lançar para a jeep uma série de produtos renovados, e novos, importados, e um localizado novo, que é o primeiro UV, nesse caso, tem esse UV, porque é jeep, localizado, feito no Brasil, da classe mais premium possível. Então, vai ter 25 mais produtos, queria destacar esses. Vai ter uma powertrain renovada, nós já temos a sorte de ter excelentes motores, queria destacar o desempenho de consumo e de performance, por exemplo, da linha Firefly. Vamos a turbinar ela, e toma até turbos, que era outro anselho do cliente, dos jornalistas, que sempre nos trouxeram nisso, e das nossas concessionárias. vamos também democratizar e melhorar, e também ampliar a abrangência de aplicação de transmissão automática. Então, nós temos a sorte de ter dentro do nosso portfólio, algumas soluções de transmissão automática. Vamos ampliar o link de implementação. Então, o nosso investimento, para resumir, de 14 bilhões gerais, vai ser uma parte de melhoria dos processos industriais, mas, sobretudo, produto, powertrain, e conectividade. Bom, a fábrica de Goiânia, mais de qualquer que vocês conhecem, seja a fábrica, talvez, mais linda de visitar, tenho a presunção de falar da América Latina, e não somente da FCA, e seguramente dentro da FCA, eu conheço quase todas, e a mais linda de visitar, globalmente. Segundo, exatamente depois da entrada do Gate 1, tem 17 computadores já lá. Então, dentro do bolo da nossa fábrica, tem 17 fornecedores prontos lá, que estão fazendo a nossa produção. 70% do conteúdo médio dos carros de Pernambuco, vem do Brasil. Desses 70%, metade, vem dos 17 fornecedores. Precisamos trazer os demais. Então, a resposta é, seguramente, nosso baile parque externo, que estamos desenvolvendo. Eu já tenho encontrado pessoalmente, muitos fornecedores, que têm interesse em fazer, as tecnologias, as linhas deles lá. Por que isso? Porque existem, específicas, componentes, ou sistemas de carros, que eles, é absolutamente, anti-econômicos, para todos, e sobretudo, para o cliente final, sustentar, durante muito tempo, um aprovisionamento, um abastecimento, desde mais de 100 quilômetros. São aqueles componentes de carros, que nós chamamos de indústria, palco, grandes, multivariantes, de muitas variantes, como, por exemplo, para-choque, destruir os coloridos, etc. E expensificados. Então, estamos trazendo essas condições para falar com a gente. Estamos fazendo uma escala, tipo, o palito, de priorização, de que queremos trazer. Agora, mais uma vez, a SAM, tudo isso depende do que estamos falando com os governos, estadual e federal, e da Rota 2030. Então, quanto a esse ambiente de previsibilidade econômica, seja aprovado, se eu acho que está, vai ser pronto, lá teremos possibilidade de trabalhar junto com muitos deles. Tenho muitos, posso falar aqui, mas tenho muitos que querem ver. Eu espero que adicionaríamos pelo menos de 15 a 20 fornecedores novos na região. Mas uma vez solucionado o Marco Roda 2030, ok? O nosso plano prevê uma expansão da capacidade instalada em Luliana, que está indo já, como você sabe, em três turnos, já está em três turnos, para mais 100 mil unidades por ano. Então, a capacidade teórica hoje é 250 mil, queremos ver se o mercado sustenta uma expansão da capacidade até 350 mil. Isso é possível somente com os produtos que temos hoje? Talvez sim, mas acho que é mais interessante pensar em ocupar essa capacidade com um ou dois produtos novos lá. é sobre isso que estamos estudando. Agora, a grande riqueza e a grande chance que tem no Brasil através da Roda 2030, que é a assumption do nosso plano de negócio na região, e a premissa daqueles que partimos para fazer o nosso plano de negócio na região, é que a Roda 2030 permite de, como Brasil e como indústria dentro desse país, desenvolver uma pipelante de produto que se fundamentada no etanol e naquele que é o conceito well-to-ill, ou seja, do plantio até o tubo de escapamento, nós somos tão virtuosos quanto, como frota e como indústria, que é uma indústria eletrificada. Isso é, do plantio até a combustão do etanol, até o uso urbano e exurbano dos nossos veículos, uma frota que usa etanol de uma forma consciente é bastante importante, vamos supor, 30% do uso total, ela representa com o tipo de inovações de power drink que queremos implementar, que aumentam a eficiência da combustão do etanol ao ponto de chegar muito perto do gap que tem com outros combustíveis, nós podemos ter a chance de ser igualmente eco-friendly e CO2 retratores, assim como frotas híbridas ou eletrificadas em outros países. É que os demais países não têm etanol e não têm a eficiência do etanol que esse país tem, porque o etanol da cana de azúcar brasileira é o etanol mais eficiente que existe no mundo. agora o etanol ele representa duas coisas, primeiro representa um recurso fundamental para desenvolver uma tecnologia consciente dentro da nossa indústria, número um, segundo representa se trabalhado bem com políticas de desenvolvimento governamentais e privadas, representa uma pipeline nova de desenvolvimento industrial de riqueza e de bem-estar de muitas regiões do Brasil, terceiro ele representa a possibilidade de continuar o que o Brasil já começou atrás que é excelência em pesquisa e desenvolvimento desse pilar de conhecimento. Ninguém, ninguém sabe no mundo do etanol como sabe o Brasil. Ninguém tem o etanol mais eficiente possível como tem no Brasil e ninguém tem uma indústria que desde anos está preparada para absorver isso. Então se isso pode ser comunizado dentro da Rota 2030 dentro de políticas sinérgicas da indústria privada como nós de toda a cadeia de suprimento que nasceria atrás disso como desde os dinheiros até universidades de pesquisas laboratórios fornecedores e o governo tudo isso pode gerar para o país um volano não sei se existe essa palavra um volano de desenvolvimento que poderia ser ímpar para a indústria e para a cadeia como propriedade então como eu te falei os 9 bi de euros que vamos usar para desenvolver a identificação estão lá as demais regiões precisam disso e nós podemos trazer todas as vezes que queremos e vamos trazer também como possibilidade de aumentar o brand equity a percepção de riqueza dos nossos brands e chegou a dizer dos nossos brands que nossos brands precisam mas não é mandatório para nós se nós conseguimos replacar a rota bicicleta e se nós conseguimos replacar todas as políticas de desenvolvimento que a partir disso vai acontecer e reass mobility e e e e e e e e Transcrição e Legendas Pedro Negri